E aí eu vou esperar a chuva passar, pra depois eu começar a pescaria, mas legal, já entrou um lambari, né? Entrou um lambari aqui, preso do chabari, eita, lambari artificial sai, aí, opa, tá batendo, rapaz, bateu outro ali, bateu outro ali, ó lá pessoal, ó. Tá vendo, né pessoal? Pescaria de lambari na risca artificial, ó. Chumando, ó lá, vou esperar passar. Vai aí, primeiro pessoal, lambari, ó, tamanho do lambari. Vai aí pessoal, lambari na artificial, ó. O bicho é bocanhão mesmo, é o tamanho do lambari. Vai aí, vai pessoal. Olha, o tamanho do lambari, beleza. Vem, vai pra vida. Vai lá no bicho, ó. Gente, valeu. Lambari na artificial, pessoal, isso aí, ó. Tá vendo? Formando chuvão, ó. E aí pessoal, é isso aí agora, só que tá sem condições, né? Não tem jeito não. Espera. Espera um pouco, pra essa chuva passar, né? E aí depois eu vou estar entrando na refleta aí. Bom pessoal, é isso aí. Acompanha aí, começou a chover aqui. Ficar quieto aqui um pouco. E... Esperar passar essa chuva aí. É... Chuva passageira, chuva de verão, né? Passando essa chuva aí, nós vamos entrar de novo. Já saiu um lambari ali no artificial, né? E... Promete. Pescaria promete hoje. Tá um dia bastante quente. Tempestade de verão agora. É... Agora é meio-dia e 33, né? Esse dia... 3 aqui do... Meio de... Janeiro. De 2023. O caiaque tá lá, ó. O caiaque tá lá. Deixei o caiaque ali, ancorado. E... Vamos esperar aí. Esperar passar essa... Essa tempestade aí, pra gente poder entrar na água de novo. Tá bom, pessoal? Acompanha o vídeo aí. Porque... Hoje tá sendo bem difícil a pescaria. Mas... Eu creio que vai dar tudo certo aí. Grande abraço a todos. Deus abençoe a todos aí. Vem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O que é isso? Nossa, escapou! Rapaz do céu, que doideira! Loucura! Olha lá, pessoal! Olha! Olha, olha aí, vem atrás. Deixa eu ver, pessoal. Vai pegar. Olha. 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 Nossa, o Deus do céu. Ai, aê. Escapou. Ai, escapou, rapaz. Escapou. Grande, grande, grande. Escapou. Olha aí, voltou. Nossa. Meu Deus do céu. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Chatinho demais. Olha. Ai, ai. Agora, ai. Ai, cara. Não escapou, cara. Escapou. Não acredito que escapou. Vai. Ai, ai. Ai, ai. Escapou. Não acredito. Ai, agora é. Agora vem, pessoal Agora vem Agora tá aqui Aqui o bicho Aê, galera Aê, tá aqui o bicho Aê, galera Eita, finalmente A balona de ouro Aê Garoto Isso aí, menino Beleza pura, hein Uá Dá show, garoto Dá show, menino Dá show, menino Dá show, garoto Esse é o cara, bichinho Esse é o cara Esse é o cara Esse é o cara Olha aqui, bichão Aê 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 Garoto Aê 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 A CIDADE NO BRASIL É um moro bonito Ó, caprichar na arremessa Ó, vai lá Ó, aí pessoal tá falando Caprichar, viu? Como que é? Como que é? Caprichar na arremessa E o bicho ataca Vai de novo Vai de novo Ó Tá fechando aí O segredo é isso Ó Ó Ó Ó Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó Bichão Coisa linda Malinha, bichão Eita Fechou bruto Eita Bichão Eita Coisa linda Aí, bichão Ó Ó Coisa linda Achou, bichão Achou, criança Aí, bichão Eita Eita Coisa linda Fechou bruto Achou, bichão Eita Coisa linda Né Bichão Ó Eita 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 Esca Bruta Olha que lindo Esse peixe Olha pessoal Olha Que lindo A coloração dele Vai Ó Ó Bonito Olha A medição dele aqui Aí Opa fechada Trinta e seis Peraí Trinta e seis centímetros Tocuninha Trinta e seis centímetros Viu Aí Trinta e seis centímetros Que desejo Eita 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 a luzinha vai vai, bichinho e aí pessoal a luzinha a luzinha aqui, ó A blusinha aqui de garatá, ó. Vou mostrar o tempo pro pessoal aqui, rapaz. Aí. As orelhinhas.